Cara, crianças são fracas. Afastem-se, crianças. Um adulto está prestes a fazer coisas impressionantes de adulto. Ah, tudo bem. Vamos lá. Tudo bem, eu consigo. Eu só... Preciso segurar melhor. Eu acho que afrouxei. Agora vai. Já chega! Isso não é nem um pouco estranho. Pote, prepare-se para saber o que é dor. Chefe, você não vai abrir? Fiquei cara a cara com minha mortalidade. É só um pote. Como sempre, você está errado. É o ciclo da vida, crianças. Você nasce capaz de abrir potes. Então você fica forte o suficiente para abrir potes. Esse aqui sou eu. Eu estava no nono ano. Ah, eu nunca vou me esquecer daquela geleia de morango e ruibarbo. Foi um dia glorioso. A minha mãe estava tão orgulhosa que me deixou abrir todos os potes da casa. Mostarda, molho de milho, molho agridoce. Eu abri todos. Comendo potes de tudo naquele dia. Enquanto eu gritava, eu vou viver para sempre. E então, o estágio final do ciclo da vida. Você fica tão velho que não consegue abrir potes como eu. Agora! Achei que ia querer isso para o seu álbum de fotos de potes. É um final legal para a história. Eu estou oficialmente velho. É hora de começar a arriscar as coisas da minha lista de desejos. Sim, eu tenho uma lista de todas as coisas que eu quero fazer com esse balde. No próximo episódio do programa Talentos da Cresce, o rei do balde. Que quantidade surpreendente de tomates. Isso é tão emocionante. Balde, eu falei para embalar o paraquedas. Eca, eu devia ter limpado o meu balde. Não acredito que deixaram o chefe se oferecer para enfrentar o campeão, Sir Justin Lodge. Valeu por derramar meu refri. Agora que o chefe terminou a lista de desejos e desistiu completamente, eu farei a hora da história. Jack pensou que cuidar de um hotel abandonado no Colorado, no auge do inverno, seria uma boa... Hora do lanche! Isso não é lanche. É tempero a granel da loja de especiarias. Essa recusa em comprar qualquer coisa em potes ou embalagens difíceis de abrir arruinou a hora do lanche. Se não resolvermos isso, eu vou surtar.